salve salve agentes rogues eu sou lucas rk rapaziada eu vim trazer uma build aqui um vídeo rapidinho de uma build para usar com a arma voraz é a arma que a gente pega na raid cavalo de ferro essa arma a gente consegue coletando as 5 chaves da raid durante a raid cavalo de ferro e a gente abre o baú ao matar a morozova o último boss da cavalo de ferro é a mesma mecânica da portador da águia na terra de cego a gente tem 5% de chance de pegar ela no baú e 1% de chance de pegar de dropar em cada boss da raid galera essa arma é uma arma bem bem específica muito legal de jogar muito divertida ela tem o dano base não muito alto se comparado com a m1a né que a o rifle que a galera mais usa e ela tem o talento ela tem 3 atributos aqui dano de rifle dano crítico e dano alvo exposto né que ajuda já bem a aumentar o dano dela a hora que a gente acerta o npc o talento dela é o jerry fracky ao puxar o gatilho dispara os dois canos de uma vez enquanto apoiada no ombro direito acertos adicionam explosivos explosivos defensivos e explosivos defensivos quando apoiada no ombro esquerdo acertos com ela apoiada em um ombro detonam todos os explosivos do ombro oposto quando detonados cada explosivo ofensivo causa 100% de dano de arma enquanto cada explosivo defensivo concede 4% de proteção bônus e 10% de dano amplificado contra placas de proteção proteção durante 5 segundos a eficácia dos explosivos é dobrada com 10 acúmulos ou seja se você bufar duas vezes fizer o buff duas vezes eu vou mostrar para vocês já já nessa build aqui eu tô usando a voraz né como arma principal a m1a clássico né com vigilante amplifica o dano de arma em 2% a cada 5 metros de distância entre você e o alvo principal tá tô com três peças aqui da providência defense que vão me dar 15% de dano de tiro na cabeça 10 de chance de dano crítico e 15% de dano crítico luva do grupo sombra que vai me dar 15% de dano crítico e duas peças do sokolove que vão me dar 10 de submetralhadora isso não interessa e 15% de dano crítico então se você pegar e somar todos os danos crítico que eu tenho aqui eu vou ficar com 220 por cento de dano crítico 60 de chance que é o limite né e 220 de dano crítico eu acho que não tem como chegar mais acredito que até tenha mas precisaria fazer três peças aqui improvisadas com dano crítico e colocar mods de dano crítico nelas também né que a gente conseguiria 12 por cento a mais aqui ao invés dessa de uma das peças do sokolove chega acredito que em 230 e pouco aí 230 235 mas isso daqui já é o suficiente para fazer um belo estrago com essa arma a quantas habilidades aqui eu tô usando a comédia e reviver vocês vão ver na gameplay que eu deixei depois aqui eu fiz duas atividades em nova york uma pegando npc nomeado né ea ganguezinha de npc roxo dele e depois uma atividade de controle de território elite que essa colmeia que salvou a minha vida lá e a isca de distração holográfica para me ajudar a acertar alguns inimigos antes que eles me vejam né ela tem uma duração um breve de 20 segundos mas é o suficiente para fazer o estrago aí principalmente se tiver cachorro de pata negra que teve ali na vocês vão ver na gameplay que teve na situação vamos ver voraz aqui só uma curiosidade o granadeiro aqui eu tô usando não é por causa do dano explosivo tá dano explosivo não influencia no dano da voraz quanto maior o dano crítico que você acertar no inimigo maior vai ser o dano explosivo dano explosivo não aumenta o dano dela tá então isso daqui é simplesmente a granadeira é simplesmente para aumentar o dano alvo exposto em 5% certo eu vou ter 10 aqui da arma mais 5 da granadeira 15 tá talentos eu uso canhão de vidro aqui que deixa a build bem perigosa mas também mortal e o vigilância acho que todo mundo conhece não precisa entrar em detalhes né quem quiser dar uma lida só pausar o vídeo aí vamos ver a arma em funcionamento aqui eu vou mostrar para vocês o buff atirando com o lado direito né que seriam os os detonadores ofensivos explosivos ofensivos certo deixa eu só finalizar aqui esse npc vocês vão ver que se eu der tiro na cabeça o dano vai ser maior ó 804 atirei 5 vezes com o lado direito agora um com o lado esquerdo 8 milhões vocês vão ver que esse dano vai variar vai variar de acordo com a quantidade de crítico que eu acerto ó 11 milhões e 600 agora se eu atirar na cabeça cara é que o npc não vai ter vindo o suficiente aqui mas daria cerca de 12 milhões deu 9 mas já deu 12 não sei se vou conseguir mostrar aqui por causa da vida do npc ó 10 milhões agora com o ombro esquerdo 5 vezes com o esquerdo 1 com o direito proteção bônus 1 com o direito proteção bônus viu só e a m1a ganhou 10% ali ganhou dano amplificado também é uma arma bem legal difícil de jogar não é muito fácil de jogar com ela mas é uma arma que vale muito a pena principalmente quando você tem robôs né os cachorros do pata negra aqueles mini tanques ela destrói os robôs destrói os mini tanques destrói os cachorros os boomers é uma arma que faz um estrago absurdo nesse tipo de npc certo? principalmente se você vai variando os ombros você vai variando os ombros você vai ganhando o bônus e o dano explosivo dela certo? a build é essa galera uma build simples totalmente focado em dano crítico quanto maior o dano crítico maior vai ser o dano explosivo da voraz espero que vocês gostem aproveitem a gameplay no final deixa um like para ajudar deixa a opinião de vocês no comentário eu vou ler e vou responder na medida do possível aquele abraço para todos fiquem seguros usem máscara evitem aglomerações e a gente se vê no próximo vídeo próxima live aquele abraço fui! e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é isso?